Muito mais som aqui na programação da Rádio Arquemes 90.7 com o Top Mix, aumente o som! 10h37, essa aí vai pro meu amigo Joy e o Carioca, Carioca ZMC, rainha do Flor Remix. Falou Joy, falou Carioca, um forte abraço dos caras tão lá no Rio, mandando muito bem. Tem música nova, manda pra mim aí, brother, manda, manda, porque a gente toca aqui! Vai viajar, estou sentado aqui pensando como te encontrar. Me diga, quero saber, não há mais tempo a perder, a paixão que sempre castiga, e esse povo que quer e me domina. Carioca ZMC, vamos lá! ZMC João! Carioca ZMC, vamos lá! De seguida, eu venho chorar. Carioca ZMC, vamos lá! Carioca ZMC, vamos lá! Mas eu me toloca a canção, bate uma repressão. Carioca ZMC, vamos lá! Carioca ZMC, vamos lá! Mas eu me toloca a canção, bate uma repressão. Carioca ZMC, vamos lá! 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 Obrigado.